E a NASA tira fotos mais detalhadas do asteroide Bennu. A sonda OSIRIS-REx da NASA está orbitando o asteroide Bennu desde o ano passado. E agora, a agência espacial nos presenteou com uma foto rica em detalhes da superfície do objeto. A foto real mais detalhada do Bennu já divulgada até então. A imagem foi possível porque a sonda passou bem pertinho do asteroide, no dia 13 de junho. Esta foi a segunda aproximação que a nave fez do objeto, com a primeira acontecendo em dezembro do ano passado. Naquela época, a sonda mapeou a superfície do asteroide em riqueza de detalhes. Com essa nova aproximação, trazendo ainda mais resolução, podemos ver até mesmo um pedregulho imenso na metade sul de Bennu. A OSIRIS-REx está orbitando Bennu a uma altitude de apenas cerca de 690 metros. E esta é a órbita mais próxima que qualquer espaçonave já atingiu em torno de outro objeto espacial em toda a história. Por isto, esta nova imagem do asteroide é a mais próxima já tirada por uma nave em órbita, perdendo apenas, claro, para as naves que chegaram a pousar em outros mundos. Essa órbita, apertada ao redor de Bennu, será mantida até a segunda semana de agosto. Então, até lá, podemos esperar mais imagens e informações valiosas sobre esse asteroide. Ainda, a sonda descobrirá quais áreas do objeto são melhores para se coletar uma amostra no ano que vem. Contudo, essa missão já se mostrou ainda mais desafiadora do que o previsto. Bennu tem uma superfície muito mais rochosa do que se imaginava. E o local de pouso precisa ser livre de tetritos e rochas, que impeçam o bom posicionamento da nave na superfície. A coleta de amostras está prevista para o verão norte-americano de 2020, quando for inverno por aqui. Um abraço a todos e espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o like, inscrevam-se no canal, um abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau.